A Cunha, menininho, moleque sininho, tava vendo o padre Assis consertando a cerca do jardim da igreja, né? Aí, o padre Assis lá, pá, 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 aí olhou e viu aquele moleque admirado olhando pra ele, né? Aí ficou curioso, notou o interesse do moleque, aí disse, quer aprender a consertar a cerca? É, meu filho? É não, padre Assis, é não. Eu só tô esperando pra saber como é que um padre fala quando dá uma martelada no dedo.